Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, hoje vamos fazer a unboxing mensal do site.fantastic e temos a última unboxing do ano 2021, hoje vamos fazer a unboxing da gajinha mensal do mês de dezembro de 2021 que é a última do ano e é a box de Natal, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Antes de começar, se a minha voz estiver estranha e estiver a fumar muito, eu estou super constipada, mas está tudo bem, indicada, está tudo tranquilo, testada, negative. Vamos então abrir esta box que é vermelha e é de Natal e temos então na tampa a nossa frase, como todos os meses, e a deste mês é Sparkle this festive season and have a merry, a very merry Christmas with love from the Beauty Box team. E este mês eu tenho revistinha, eu não entendo qual é que é a ideia, juro que não percebo, porque há vezes que temos revista, há outros que não temos, há outros que recebemos online, há outros que recebemos tipo um papelinho com QR Code, que foi o do mês passado, portanto olha, não sei, eu recebi revista, quero nem tanto saber em baixo nos comentários se vocês receberam revista ou não. E então o sneak peek do mês que vem, portanto o primeiro de janeiro, temos aqui o sneak peek que vai ser o Deep Sleep Pillow Spray da This Works, que é aquele spray de lavanda, camila, etc, para pôr na almofada, para ajudar a dormir melhor e para relaxar. E isto então diz que vai ser um Deep Sleep Pillow Spray, eu acho que isto é de 10 mililitros, e diz que vai valer então 10 libras, é um bom spray, aliás, eu acho que é dos sprays bestsellers para dormir, e então, vamos então agora passar ao que vem dentro da caixa. Então, o primeiro produto é um produto da marca Elemis e é um cleanser, e este é o Elemis Pro Collagen Marine Cleanser. E então, esta linha Pro Collagen Marine da Elemis é a linha bestsellers da Elemis, eles têm o creme de olhos que sejam no Beauty Chest, têm o, por acaso acho que sejam um cleanser destes no calendário do advento, os cremes de rosto são os bestsellers da linha, aliás, esta linha é a bestseller da Elemis, e é maravilhosa tudo o que eu chamo de ter desta linha, adorei. Então, temos o cleanser, que eu acho que é, eu acho que isto saiu do calendário do advento do Fantástico, se não estou em erro, corrijo, não sei se estiver errada. E então, isto é um cleanser que ajuda a limpar as células mortas, isto também ajuda a remover maquilhagem e ajuda a retirar porcaria e agressores externos da superfície da pele, diz que a pele fica limpa, revigorada e rebalanceada, e os ingredientes principais são ricos em minerais, magnésio, zinco e cobre, e tem também padina pavónica, que é, se não estou em erro, um dos ingredientes principais desta linha da Elemis, e então isto são 30 ml, não é obviamente produto full size, no entanto, eu vou procurar o produto em full size, e vou-vos dizer aqui quanto é que este fica avaliado. Primeiro produto, Deluxe. Depois, o segundo produto é, acho que isto é um lápis iluminador, Exato, Highlighting Pencil, isto é da marca Ico, que é aquela marca de, acho que é marca das pestanas, acima de tudo produtos para pestanas e sobrancelhas, isto é full size, é o nosso primeiro produto de maquilhagem e é full size, acho eu, deixa-me confirmar, no entanto, só naquela, eu acho que isto é full size, mas vamos confirmar, é melhor. Isto é produto full size, e então, isto é um lápis iluminador que vocês podem utilizar, portanto, seja para eliminar esta zona, seja para eliminar, eu acho que este formato é melhor para eliminar, por exemplo, o arco da sobrancelha, ou aqui na zona do canto interno, e há dois tons, existem dois tons, o champagne e o pearl, eu tenho o pearl, eu não sei se havia a opção de receber em dois tons, mas aqui no site do Look Fantastic ele está em full size, e realmente há dois tons disponíveis e custa 18 euros, full size, ok? Ah, ele diz especificamente que é para olhos, não esborrata durante 8 horas, tem ingredientes principais, beeswax, portanto, cera de abelha, e tem também jojoba, óleo de jojoba, e diz então que vocês podem utilizar dentro da linha de água dos olhos, podem utilizar no canto interno e no arco da sobrancelha, realmente neste formato, acho um bocado esquisito para utilizar no rosto, mas até poderia ser, e isto então é o primeiro produto de maquilhagem, o primeiro produto full size e custa 18 euros. Ora, o terceiro produto é um produto que eu já experimentei da Starskin e adoro, aliás, quase todas as máscaras que eu já experimentei da Starskin e adorei, e isto é uma dose unitária de dois patches de olhos, e então este é o The Gold Eye Mask, revitalizante e anti-idade, exatamente. Diz que então tem, ajuda a revitalizar os olhos com um aspecto menos pesado, diz que tem 24 karat gold, e que tem, ajuda também com a elasticidade e firmeza da pele, principalmente na zona delicada à volta dos olhos, a fórmula tem 83% de rosa de Jericho, 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 que é conhecida pelas suas propriedades revitalizantes, então os ingredientes principais são a tal rosa de Jericho, e o extrato de meteorito, Meteorite Extract, não sei que meteorito é este, claramente não é o meteorito que, tipo, sabe? Então isto é para aplicar debaixo dos olhos durante 15 minutos, e são, eu acho que isto é hidrogel, se não estou em erro, já tive estas máscaras e gostei muito, aliás, é como vos digo, Starskin, tudo o que eu já experimentei, máscaras, seja mãos, corpo, rosto, pés, olhos, tudo, eu gostei de tudo. Estas então, isto é produto full size, eu só encontro aqui no site do LookFataz, eu só encontro as caixas com 5 pares, portanto isto é um par, os 5 pares são 24 e 95, portanto é dividir os 24 e 95 por 5, vou fazer as quantinhas e vou pôr aqui embaixo no rodapé. Terceiro produto, e é o segundo full size. Ora, o produto número 4, para quem teve o Beauty Chest, para quem comprou o Beauty Chest, é repetido, isto se eu no Beauty Chest, portanto já é o meu segundo, já é a minha segunda máscara da Glove. Eu pessoalmente, eu sei que há imensas gente, eu tenho amigas que amam este tipo de cenas, dei o do Beauty Chest, a uma amiga minha, porque eu aliás disse no vídeo do Beauty Chest que eu não gosto de dormir com vendas nos olhos, dei o do Beauty Chest a uma amiga minha, e na verdade estava com duas amigas, e a outra disse, ah, eu também queria, não sei o que, então este já vai para essa amiga. Há demasiadas pessoas, não é demasiadas pessoas, mas há muito mais pessoas do que o que eu achava, a gostar de dormir de vendas nos olhos, eu detesto de dormir de vendas nos olhos, não sei porquê. E então, temos uma venda full size da Glove de olhos, que esta é daquelas de Steam, portanto que ajuda a remover tipo a fricção desta zona ocular, ajuda os tecidos menos nobres, digamos assim, das alfadas que os marquem tanto esta zona, e é mais suave para não danificar nem para tipo estanas, sobrancelhas, etc. E então, Glove, isto é feito com 100% seda de Mulberry, Mulberry Silk. Eu, se não estou em erro, se esta é exatamente igual à que vem no Beauty Chest, eu acho que era 15€, acho que ela custava, mas bem, é 100% seda de Mulberry. É o nosso quarto produto, e é o nosso terceiro produto full size. Agora aqui, o quinto produto, na minha revista, diz que é um pincel da Luxie Brushes, e eu estou tão triste que não tenha saído o pincel, já saíram pincéis da Luxie Brushes aqui nas boxes, e eu adoro os meus pincéis, adoro os meus pincéis nesta marca, estou mesmo triste, pelos vistos havia duas opções, ou era o pincel, que era um pincel para blush, aliás, Tapered Highlighter, Vegan e Cruelty Free, mas também dava, ele diz aqui que dava tanto para iluminador, como para aplicar um rosy flush nas cheeks, portanto dava tanto para iluminador, como para blush, eu fiquei mesmo triste, porque a segunda opção, era receber aquelas, aquelas pseudoláminas, para fazer, pilação facial, se é que me entendem, isto tem um nome, isto na verdade é para tirar o peach fuzz, sabe, é aqueles pelinhos, que vocês têm, toda a gente tem no rosto, ok, não é barba, é tipo os pelinhos que toda a gente tem no rosto, que são aqueles pelinhos, muito fininhos, muito fininhos, é tipo, parece aquele pelinho de pêssego, completamente fino, praticamente loiro, que não se vê, só se vê se vocês borrifarem um spray em cima, há imensa gente que faz esta técnica, até a primeira vez que vi falar desta técnica, foi a Jacqueline Hill que falou, que é tipo, shaving, é tipo fazer shaving ao rosto, eu não tenho interesse nenhum em fazer, obviamente isto também dá para se fazer, portanto, vocês podem remover o peach fuzz, portanto, que é aqueles pelinhos lá está, que estão no rosto, ou podem utilizar para retirar, tipo, aqueles pelinhos todos à volta da sobrancelha, se terem a sobrancelha em casa, eu não faço as sobrancelhas a mim própria, neste momento, desde que pus as minhas sobrancelhas a crescer, eu tenho feito com outra pessoa, e não retiro o peach fuzz, portanto, eu vou passar isto para alguém, isto é obviamente full size, tal como o pincel seria full size, eu estou triste, porque eu queria receber o pincel, ainda por cima, eu adoro os pincéis da Lexi Brushes, mas bem, digamos estas duas opções, isto obviamente, obviamente isto é feito de maneira a que esta lâmina seja gentil, portanto, para não vos deixar com feridas nem nada, e supostamente, segundo mito urbano, é gentil, e é dermatologicamente testado, portanto, não vos irrita também a pele mais sensível, ou com rosácea, ou com algum tipo de complicações, digamos assim, na superfície da pele, e também é suposto que o pelo não cresça mais grosso, honestamente, eu não tenho interesse nenhum em experimentar esta técnica, e bem, pronto, vou passar isto para uma amiga, que eu tenho uma amiga que eu sei que ela queria experimentar, portanto, eu vou passar isto para uma amiga, mas bem, é o quinto produto, não estou muito satisfeita com este, nas por razões óbvias, mas é o nosso quinto produto da caixa, e é o nosso quarto, quarto produto full size, então sigo, é produtos full size, só é pena que tenha sido este, mas bem, quarto produto full size, ok, e por fim, temos um blush da Lottie London, eu estou a tentar perceber se isto é full size, eu creio que sim, exato, eu acho que isto é full size, parece-me exatamente o mesmo packaging, portanto, eu acho que é a mesma coisa, é um blush bem pequenino, 2.5, será que é mesmo full size? Olha, estou na dúvida, sinceramente, o packaging parece-me exatamente igual, mas pode ser exatamente igual, só que é mais pequenino, não consigo perceber, o full size, se é que é este, I'm not sure, o full size são 6,95€, e este é um blush em pó da Lottie London, e no caso, este é o tom, ai, meu, veio partido, que bom, este é o tom haze, e então, diz que é um lightweight powder, portanto, um pó ligeiro e levezinho, que dá um delicado, rosy glow, portanto, um pop de cor, rosado, às maçãs do rosto, diz que a fórmula é construível, e a cobertura também é customizável, portanto, se vocês aplicarem um bocadinho, fica suave, se aplicarem muito, fica bastante intenso, diz que os ingredientes principais, são talco e mica, e sim, são logo os primeiros aqui na lista de ingredientes, talco e mica, e então, não consigo bem perceber se este é full size ou não, o full size custa 6,95€, que eu vou tentar perceber alguns online, se este é full size ou não, e deixo-vos na caixinha da descrição, e foi o nosso sexto e último produto, que ou será full size também, ou será deluxe. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente, quer saber em baixo nos comentários, as nossas opiniões desta caixinha, eu devo dizer que, por um lado, eu estou triste, por outro, não estou, eu vou explicar, o triste não tem só a ver com o facto de não me ter sido pincel, obviamente eu preferia que tivesse sido o pincel, mas ainda assim, eu estava à espera que, eu estava à espera que, como é uma caixa natalícia, e é a última do ano, que saísse alguma coisa relacionada com, ou Natal ou Passagem de Ano, algo assim com um glitter, ou um batom vermelho, ou uma sombra, ou, sabem, ou uma purpurininha, ou qualquer coisa, não está, imaginem, se tirarmos a caixa que é vermelha, com a cena de Natal, se olharmos só para os produtos, nada nesta caixa, nos dá a entender que é uma caixa de Natal, e por esse mesmo motivo, por poderem dar aqui, fazer aqui um tema fixe de Natal, vermelho, ou com uma paleta de sombras, ou uma sombrinha com glitter, ou whatever, sabem, por esse mesmo motivo, eu estou um bocadinho triste, e obviamente porque não me saiu o pincel, mas aqui foi só pouca sorte, por outro lado, eu acho que está uma boa caixa, porque é quase tudo de produtos full size, se forem a ver, este aqui não é produto full size, no entanto são 30ml, não são nenhum mini, at all, este e este, assumindo que este é Deluxe, que eu não tenho a certeza, isto até pode ser full size, mas assumindo que este é Deluxe, são dois produtos Deluxe, ok, e depois temos quatro produtos full size, ou um utensílio, um de skin care, um de maquilhagem também full size, e outro utensílio, sendo que este aqui, eu sei que há muitos de indicadores, este tipo de cenas, e 100% Mulberry Silk, é muito fixe, em termos de valor, esta caixa está a valer imenso, o que vale menos, sem dúvida, que é o blush da Lottie London, e depois Star Skin, eu acho que se analisarmos pelo valor, o conteúdo, a cena quantitativa dentro da caixa, em termos de produtos, e o valor deles, versus o que se paga, eu acho que está excelente, em termos de valor global, do que pagamos, versus o que recebemos, está das melhores do ano até, se não me deixe, arrisco-me a dizer isto, porque é quase tudo full size, se formos a ver, e são produtos fixe, em termos de tema, potencialidade do mês de dezembro, eu acho que está um bocado fraca, portanto olhem, quero obviamente saber as nossas opiniões, em baixo, quero saber o que é que vocês acham, gostaram da caixa, não gostaram, subscreveram, não compraram, não compraram, não compraram, e quero saber, se se lembrarem, eu vou tentar, dar uma vista de hoje, nas minhas caixas todas, deste ano, e vou pôr nos meus comentários, aqui no vídeo, em baixo, quero saber quais é que foram, porque este é o último do ano, então eu quero saber quais é que foram as vossas, beauty boxes, de que meses, favoritas deste ano, vamos fazer tipo um rewind, e ver, aliás, se quiserem podem ir até ao meu canal, e ver tipo as boxes todas, e vejam, digam-me qual é que foi a vossa favorita, porque eu quero sem dúvida saber, e espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, e compartilhar o canal, e se este for, eu não tenho a certeza, mas se este for o último vídeo, antes do Natal, eu estou um bocado doente, e está complicado de gravar para mim, há a possibilidade deste ser o último vídeo, antes do canal, antes do Natal, portanto, se este for o último vídeo antes do Natal, Feliz Natal, espero muito que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, e partilhar o canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho